Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Adenir. Meu nome é Carlos Eduardo. Hoje estamos na Delupo Lab para falar sobre a linha completa de polimento para inox da Norton. Pessoal, a linha de polimento de inox da Norton é composta por três discos. Vortex Rapid Blend, indicado para preparação de superfície, ou seja, suavização de riscos e imperfeições da peça. Disco Rapid Blend, indicado para refinamento e pré-polimento da peça. E o Rapid Plush, que é a última parte do processo, onde nós vamos fazer o espelhamento final da peça-obra. Pessoal, lembrando que para fazer o polimento é necessário o uso das massas de polir. A primeira massa é a massa marrom, para corte de riscos. A segunda massa é a massa branca, para polimento da peça. E a última massa é a massa azul, que é para o espelhamento e a etapa final do polimento. Pessoal, agora vamos ver na prática a nossa linha de polimento de inox. Pessoal, agora vamos ver na prática a nossa linha de polimento de inox. Pessoal, agora vamos ver na prática a nossa linha de polimento. Pessoal, agora vamos ver na prática a nossa linha de polimento. Pessoal, agora vamos ver na prática. E aí pessoal, gostou dessa demonstração? Então ative o sininho, deixe o seu like e comente aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Não se esqueça também de nos seguir em nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima!